Marfa, take 1 Bom dia, contrabaixo, acho que a Marfa, vale certo? Marfa A menina é russa, está no Brasil há oito anos Oito anos já Aqui no Brasil, prazer, vamos rodar a vinheta Pô, prazer todo meu Roda a vinheta aí Bom dia, contrabaixo, sabadão é a gente Marfa Marfa, não sei Como você começou no baixo? Qual é a sua história com o instrumento? Pô, então, a história é meio enrolada assim, porque eu comecei tocando violoncelo E eu teve um problema na mão, um problema de tanginite assim, que é clássico pro músico, no arco Aí eu teve que ir afastado, se eu tava no colégio térmico de violoncelo e comecei a fazer outras coisas Aí peguei um baixo pra brincar assim, em casa, tocar com os amigos, um bandinho e tal Aí só que eu continuei tocando, tocando e vi que uma hora eu tinha que voltar mesmo pra música, estudar a sério E eu larguei tudo e voltei a estudar baixo Isso na Rússia? Isso na Rússia Aí quando eu vim pro Brasil eu tive que estudar mais ainda, pra tentar me defender aqui Mas na Rússia você chegou a tocar ou você só estudou? Eu toquei lá em algumas coisas, assim, eu até trabalhei num navio que fica viajando lá no Mar Báltico Trabalho de trio de DJs, assim, e ia pro jam session, assim, mais sério mesmo, mas que comecei a estudar aqui mesmo no Brasil E como é que essa história de você vir pro Brasil, cara? Isso é demais Pô, e também é outra história enrolada Diga aí, diga aí Que, na verdade, é, primeiro eu fui pro Belém E a minha família tem um amigo lá que estudou no Conservatório da Rússia e é flautista A minha mãe gosta muito de música e ela tem vários amigos músicos Aí eu fui lá visitar ele em Belém e fiquei lá uns meses Belém do Pará? Belém do Pará Com o meu filhote O peixe O peixe? Você lembra do peixe de Belém? Tem um peixe lá maravilhoso É, qual? Filhote? Se chama filhote Ah, eu não conheço Não, é, não, o dedo comendo lá é maravilhoso lá em Belém, assim, filhote não sabia E, enfim, aí depois eu fui pro Rio, aí eu conheci aqui também vários moços que me indicaram um curso no Maracatu Brasil, que é uma escola lá no Rio Sei Do Tiberê Grande Baixista Lá do Alimento? Exatamente Você vinha aqui no programa, hein? Fazer um programa aqui Tem que ir mesmo E eu fui lá, e no Rio eu fiquei lá fazendo os cursos durante um ano, aí acabei ficando com 20 anos no Rio, comecei a conhecer mais gente Veio, deixa eu entender, Belém tinha amigos ou família? Era um amigo da família E no Rio ninguém? Você veio direto? Então, no Rio eu já tinha galera de Belém, porque Belém tem muitos músicos também que me falaram, me indicaram as pessoas em muitos lugares pra ir, então eu já vim aqui, não aqui no Rio, já sabendo de aonde ir pra escutar o som, aí fui conhecendo a galera lá Que legal, olha que história bacana, hein? E você gosta muito do Jaco, não gosta? Eu gosto Eu vi você tocando um pouquinho É? Muito legal Qual é essa história assim, quais são as suas influências fora do Jaco? Então, na verdade é bem eclédico assim, porque eu fui meio que escutando muita coisa muito diferente, assim, eu escutei muito Black Music Porque eu peguei, quando eu peguei baixo pra brincar, que eu falei, a bandinha que eu tocava, a gente só tocava funk anos 60, com James Brown e tal Então foi uma coisa que já me impressionou muito as linhas de baixo daquela época, e eu escutei tudo do James Brown, tudo dos anos 60, daquela época, daquele começo assim, do baixo funkeado E acho que isso me influenciou pra caramba, assim, mas também tem, além do Jaco, que é uma referência acho que pra todos os baixistas Pra mim também Tô com o Geraldo, tem alguém que tocava do Jaco Também foi? É, é o cara Escola pra todos nós É, grande escola E tem vários outros baixistas de todos os perfis, assim, que eu escutei Uma delas que, por exemplo, eu não sei se, tipo assim, não todo baixista se menciona Um baixista americano que se chama Michelle Giotiello, não sei se você conhece Que também foi uma grande referência pra mim em vários sentidos também, que eu também vi uma mulher tocando assim E os linhas dela é muito groove, assim, eu fiquei impressionada que, pô, pode tocar assim, pode ser assim E foi uma coisa também, o trabalho dela também, eu acho maravilhoso, assim, também me influenciou bastante Eu gosto, eu gosto Então, e no Rio? O que você tá fazendo no Rio? Tocando Sempre tocando Estudando Você tá numa peça, né? Você tá numa peça Tô numa peça Musical, Elza, né? Isso, isso Camilinha, irmã Liz de Carvalho Olá, Helena E aí? Camilinha, primeiro dela é Camilinha Você vai ver ela hoje? Vai ver eles hoje, né? Vou, vou Camilinha Mas por quê? Só fala, você quer uma Camilinha? Só fala isso Beleza, beleza, deixou Aí tá na peça E com quem você já tocou lá no Rio, assim, que você fez? Clube de Jazz ou gravou? É, gravei não tanto, assim, eu toquei, tô com alguns eventos lá no Rio todo ano Que é um evento que convida artistas, tem uma banda base que a gente acompanha Então a gente acompanha já vários artistas que foram lá, tipo Arlindo Cruz, D2, Maria Gadu Todo ano tem vários artistas, tem uma grande experiência, porque é um artista de perfis completamente diferente E pra mim, então, é uma escola, assim, de música popular, de música, assim, de todo tipo de estilo, assim, que existe De mais brega, a jazz, assim, brasileiro, é muito legal Que bacana! Hoje você estuda quanto tempo por dia? É, depende do dia Não, no dia que você tá relax em casa Relax? Ah, uns, acho que 3, 4 horas, assim Mas depende muito, assim, tem umas épocas que eu começo a estudar muito Tem umas épocas que não dá, não tem como Depende muito, assim, de vários fatores Sei que você não tem ainda um trabalho, correto? Meu não Você pretende ter? Claro, tem que estudar mais pra isso, pra... Eu acho, assim, um pouco que eu vi você tocando, você tem condições Você acha? Eu acho que tem que fazer, assim, com isso alavanca Existe um mercado de side man, ok? Você acompanha todo mundo Uhum Mas você tem que pensar em você Uma coisa é você ser side man Uma coisa é você ter o seu trabalho Pode crer E do jeito que ela toca, gente Demorou, hein? Demorou, hein, Marfa? Tomara Tomara Não, faça, faça Você vê Nelson Farias, né? Você foi no programa dele Foi Uma das primeiras gigs que o Nelson fez no Rio foi comigo É? Na década de 80, né? Hoje ele virou um professor, tem métodos Acompanhou vários cantores Existe o João Bosco, mas tem um trabalho Sim É legal você ter a sua identidade Sim, claro Você tem o seu som, né? Se você conseguir passar isso Além de você ser uma profissional que serve às outras pessoas Você também tem um trabalho seu Isso vai te ajudar muito Vai te alavancar Hoje existe um mercado, não sei se você está sabendo De formador de opinião Uhum Que aí tem um suporte pra gente que gosta de jazz Sim A gente não tem suporte, correto? É complicado Então tem umas empresas que Que quando você vir uma formadora de opinião Oh, tem a Marvel, tem não sei o que, tem fulano Você é solicitada pra representar empresas Isso é uma coisa legal, viu? Quer dizer, pensar em você Tudo bem ganhar dinheiro Tudo bem em você Lógico Tá tudo certo, mas pensa em você Pode crer Você Né? Isso é muito legal Bom pensamento Marfa, ó O objetivo do Bom Dia Contrabaixo É você passar Uma lição pra quem tá do outro lado da telinha lá, Marfa Você passa uma dica lá? Pô, eu vou tentar Vou tentar Falar alguma coisa Que talvez Vai ser interessante pra alguém Tem uma olhada pra quem Não, vamos olhar Que ela já já Você vai Já já Marfa Volta Então A dica que eu quero dar Que pode ser interessante Talvez É um estudo com o metrônomo Assim Eu vou tentar bater aqui Assim Como se fosse o metrônomo Que é Que a gente A ideia desse estudo Que talvez alguns conheçam Alguns não Que colocar o metrônomo Num lugar que não seja O lugar comum Que tipo Como por exemplo É Se fosse normal A gente ia tocar Vamos pegar Dando ali Isso seria o normal E se a gente tentar colocar Isso aqui No lugar Vamos dizer É No E Isso já é um pouquinho diferente Assim Muitos sois Estudam assim na verdade Só colocando no E Mas assim A gente pode colocar também Em lugar mais diferente ainda Por exemplo Que seria A É uma série encolcheia Antes do 1 Tipo E 1 E 1 Isso aí Isso já é mais complicado Aí vai colocando A ideia é essa De colocar De você tirar O metrônomo do lugar Que a gente sempre acha Que é o Na cabeça Mas É só o metrônomo Na verdade o tempo tá na sua cabeça Que legal Quer falar mais alguma coisa Pode dar outra dica É Aí fala mais um pouquinho disso Se eu puder É Por exemplo Pode além de colocar De pensar nisso como O metrônomo no No outro semipuxê Ou no E A gente pode pensar nisso como Uma clave também Em vez de 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 pulso Seria Por exemplo Se a gente fizer um Se a gente fizer um groove aqui Se a gente fizer um groove aqui Agora vai mudar É Agora vai pensar nisso aqui Como se fosse uma clave Como se fosse uma clave É É E o pulso Sabe aquela clave Sabe aquela clave Só que mais reta Seria Aqui ó 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Parece que eu tô mudando de andamento Mas o pulso tá aqui É a mesma coisa aqui ó 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 Voltou É Tipo é uma ideia só Demais ô Marca Demais hein Tá vendo gente O mundo é contrabaixa internacional As suas influências As influências são muito ecléticas Vários baixistas que eu escuto de um perfil completamente diferente Eu gosto muito de escutar os baixistas que você fala de Sidemen Assim, os baixistas que acompanham Tipo Anthony Jackson Pino Paladino é um cara também que eu sou muito fã E Eu tirei muita coisa dele principalmente dos álbuns mais relacionados a Black Music De Angelo De Angelo De Angelo De Angelo De Angelo É Sou muito fã A Mexendo que eu já falei que é referência também, muito grande também, de condução, de baixo É Vários nomes assim, muito brasileiro, sou muito fã do Jamil Joanes Nossa É Acho É Esse é um grande músico brasileiro É É Força aí Jamil Vamos lá irmão É Vi ele tocando ao vivo lá no Rio fiquei também O João Bosco ou Não Não Foi uma giga instrumental assim Do Instrumental do Fernando Merlino Toquei com ele Tocou com ele? Viajei com ele o mundo inteiro pela Galco Ele é incrível Sério? Você é amigo do Fernando? É Não Eu assisti eles tocando Eu não tenho intimidade Aí Fernando ó Saudades hein E É São as influências Muitos Muitos baixistas De vários Vários Perfis diferentes Curso de tudo Tem os mais recentes também Que talvez A galera conheça Tem um baixista Que o CD dele saiu agora Tipo, ano passado Chama Bobby Lewis Que foi o baixista do Snoop Dogg Ele tem trabalho dele que não tem nada a ver com o Snoop Dogg É um trabalho meio alternativo Influenciado muito pelo Gosp Eu acho que muita gente vai curtir É muito legal Que legal E baixo? Qual é o seu equipamento? Que que você usa? O baixo Se você usa pedal Se você tem Que amp que você gosta? Então O Eu to tocando Nesse clássico aqui Que é jazz bass Assim Mas eu curto também Os modelos mais Menos clássicos Gosto muito de baixo De 5 De 6 Assim Eu queria muito estudar Um baixo de 6 Tem um baixo de 6 De 5 E gosto muito dos luches brasileiros Também É Não posso falar? Lógico Os Garcias O Eliezer O Eliezer O de Marques Eu já tive um baixo Eliezer É? Que legal Eu gosto muito Assim São os timbres variados Assim E também gosto dos claretes Todo mundo curte O Yamaha De 10 Que legal Então é isso Bom gente Essa é a Marfa Tem que falar direito Mamma mia Meu Muito obrigado 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 Roberto Santana Multinha também lá Teodoro 833 Teodoro Sampaio Roberto Santana Álvaro da Tango Aurenga Um abraço E o Ricardo Estes dadidas pelo suporte Essa Foi o A Marfa Que arrasou Só que nós vamos tocar agora Vamos tocar? Bora tocar Um abraço Ó Tchau Amém. Sim, arrasou! Onde o pessoal te encontra? Quais são as suas redes sociais? Então, no Instagram é MarfaBays Marfa de meu nome e Bays de baixo E no Youtube também tem algumas coisas Podem procurar Meu, muito obrigado por você ter vindo Quer falar alguma coisa? Eu queria Agradecer pelo convite maravilhoso Espero que Galera curte Já curtiram? E agradecer a todos os músicos Que me apoiam Me apoiaram durante o tempo todo Que legal! Rita Kifune Produção, filmagem e edição Milena Cascarelli Esse foi o Bom Dia Contrabaixo Tem o meu Slap do Zero Tem o Sininho Tem o meu Instagram Tem um monte de coisa, também tem Tchau, chega! Ela arrasou, hein? Tchau! Tchau, tchau!